Música Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog No Sims Vlog de hoje a gente vai falar sobre a revelação que a gente teve hoje do modo Hazard Zone do Battlefield 2042 Mas antes de qualquer coisa eu tenho que lembrar a vocês que está rolando o sorteio de um BF2042 lá no meu Instagram Para você participar basta você clicar no primeiro link do comentário fixado Basta você ter um Instagram que daí você já pode participar, é uma coisa muito simples Então se você tiver um Instagram, clica no primeiro link aí do comentário fixado e participe do sorteio de um BF2042 Outra coisa que eu tenho que lembrar a vocês é do canal de gameplay O canal de gameplay está saindo gameplay todos os dias relacionados ao BF2042 Então não perde tempo e se inscreve lá no canal de gameplay que é o segundo link do comentário fixado aí, beleza? Vamos lá guys, hoje a gente teve a revelação do modo Hazard Zone do Battlefield 2042 Como a gente já imaginava que seria, ele é um mix de vários outros mods de outros jogos Ou pelo menos lembra bastante No modo Hazard Zone a gente tem 32 jogadores, ou seja, não tem nada dos 128, são só 32 jogadores E no caso da antiga geração são 24 jogadores Então são 32 ou 24 jogadores que vão entrar no campo de batalha em busca dos drivers de dados E esses drivers de dados eles vão surgir através de satélites caídos Vão cair os satélites e aí você tem que ir lá e recuperar Recuperando esses dados você tem que fazer a extração Então você tem que sair de dentro do mapa Você tem que ir até o ponto de extração e conseguir sobreviver Dentro desse modo a gente vai ter bots que vão estar protegendo esses drivers de dados E eles também vão estar vagando pelo mapa Então apesar de a gente ter conferido o trailer A gente ainda não sabe obviamente como vai funcionar de fato isso Como vai ser apresentado isso dentro do jogo Na teoria e através do trailer parece ser um modo bem legal Mas como é costume da EA Sempre que ela apresenta algo bom Ela dá dois passos pra trás É um passo pra frente e dez passos pra trás Todo mundo achou E quando eu digo todo mundo é absolutamente todas as pessoas acharam Até porque meio que a EA deixou a entender que seria Todo mundo achou que o modo Hazard Zone seria o modo Free to Play que eles haviam anunciado Só que o que que acontece? Só que o que que acontece? Saiu o trailer do modo Hazard Zone e logo em seguida já começou a surgir alguns comentários de pessoas da EA Como desenvolvedores por exemplo Falando que o modo ele não era Free to Play E aí todo mundo se perguntando Ué, como que vai sair esse modo e ele não é Free to Play? Porque assim, até então a gente sabe que vão existir três modos O modo Battlefield normal, o jogo normal, vai ter o Battlefield Portal e vai ter o Hazard Zone Se o Battlefield normal ele é pago, como obviamente ele sempre foi Não é ele Aí tem o Battlefield Portal O Battlefield Portal ele vai fazer parte do jogo básico Então você tem que ter o jogo básico pra poder jogar, você vai ter que comprar Logo, ficou subentendido que a parte de graça do Battlefield 2042 seria o modo Hazard Zone Até então todo mundo achou que seria uma excelente notícia É uma forma de novas pessoas conhecerem a franquia Battlefield É uma forma de você agregar um público novo à franquia sem precisar que esse público pague pra jogar Querendo ou não, e como eu disse até na live hoje Porque quem não sabe eu fiz uma live pra gente assistir junto e a gente ficou umas 3, 4 horas lá conversando O Battlefield ele sempre foi um jogo que ele é um pouco mais... é... Como é que eu vou explicar? Pra você jogar o Battlefield você tem que ter um console de última geração Ou um PC que aqui no Brasil vai passar dos 5 palos Então ele não é um jogo que qualquer pessoa consegue jogar Não é um jogo que nem um Free Fire, que você tem um celular, você consegue jogar Aliás, muito pelo contrário Então naturalmente o Battlefield ele já não tem um público assim tão amplo E a cada tempo que passa, quanto mais tempo passa, esse público ele vai regredindo, ele vai diminuindo de tamanho Graças aos erros da própria DICE e da EA A gente tem dentro da comunidade Battlefield uma guerra muito grande entre os próprios jogos O pessoal do Battlefield 4 não gosta do pessoal do Battlefield 1, o pessoal do Battlefield 1 não gosta do pessoal do Battlefield 5, o pessoal do Battlefield 5 não gosta do pessoal do Battlefield 4, o pessoal do Battlefield 4 não gosta do pessoal do Battlefield 5 e o pessoal do Battlefield 1 não gosta do pessoal do Battlefield 5, acho que eu repeti. Qualquer pessoa que participa ativamente da comunidade brasileira de Battlefield percebe isso, existe uma guerra entre os próprios jogos e isso se deve justamente ao fato da DICE ficar alterando a forma como o jogo funciona a cada jogo novo. Agora com o Battlefield 2042 eu vejo muitas reclamações relacionadas aos movimentos do Battlefield 2042 Eu pessoalmente não vi problema nenhum, talvez por eu estar mais acostumado com o Battlefield 4 Por ser o jogo que eu mais me divirto, talvez isso faça com que eu não veja problema nenhum Inclusive eu gostei bastante da movimentação do Battlefield 2042 É claro que as coisas vão evoluindo e você tem que evoluir com essas coisas Então você tem que se readaptar Da mesma forma que aconteceu comigo quando eu fui jogar o Battlefield 1 Da mesma forma que aconteceu comigo quando eu fui jogar o Battlefield 5 Então é criado um cenário de guerra total entre os próprios jogos da franquia Devido a essa alteração que a própria DICE faz nos jogos Não é à toa que a gente pega comunidades como por exemplo a do COD E por mais que as pessoas falem, ah todo jogo COD é igual Mas talvez seja justamente isso a grande sacada da Activision em manter uma fanbase muito grande Cada COD que é lançado eles batem recorde de vendas Seja bom ou seja ruim, o fã de COD sabe que ele vai entrar no jogo Ele vai saber jogar aquele jogo Já no caso do Battlefield eles ficam inventando mecânicas No Battlefield 1 a gente teve o Sweet Spot, teve o Random Bullet Deviation No Battlefield 5 a gente teve aquela tosqueira de você ter que ficar bipodado para atirar com as LMGs Então isso são pequenas besteiras que me vieram na cabeça agora Justamente para exemplificar essas mudanças que a DICE faz nos jogos dela E para chegar no ponto que eu quero chegar Justamente por todas essas mudanças que a DICE acaba fazendo dentro do próprio jogo O jogo ele perde a sua identificação E por o jogo perder a sua identificação Ele acaba perdendo uma grande parte da base de jogadores Principalmente os veteranos Que são as pessoas que mantêm o jogo funcionando Para um Battlefield ele funcionar Você tem que ter jogadores que jogam ativamente todos os dias Se você não tem essa base de jogadores Acontece a mesma coisa que hoje acontece com o Battlefield 1 O Battlefield 1 ele é um bom exemplo para você utilizar Por que? Apesar de ele ter uma baita de uma imersão Apesar de ele trazer e representar muito bem a Primeira Guerra Mundial Ter um baita jogo em termos de gráfico e de som O Battlefield 1 ele tem um problema sério Que ele perdeu mais de 90% dos jogadores dele no primeiro ano Então você imagina Você tem um jogo que ele fica super hypado E vamos dar aqui números para exemplificar Lembrando que esses números que eu vou falar agora Eu estou dando como exemplo Não são necessariamente Não representam necessariamente O que aconteceu com o Battlefield 1 Mas vamos supor que você tem 100 jogadores Que começam a jogar o Battlefield 1 no lançamento Se no final do ano Você tiver apenas 10 jogadores jogando esse jogo Você tem um problema muito sério dentro do seu jogo O jogo ele não retém o público que ele é o alvo E é justamente isso que aconteceu com o Battlefield 1 Esses problemas eles poderiam talvez ser resolvidos Com a implementação do cross-plataforma Porque você aumenta em muito a base de jogadores E isso poderia ajudar bastante o Battlefield Só que o que acontece? A DICE já comeu bola com adicionar teclado e mouse para os consoles Já barrou Não faz sentido nenhum obrigar a galera dos consoles A jogar de joystick contra a galera de teclado e mouse no PC Se a galera de teclado e mouse no PC pode usar teclado e mouse O porquê de a galera do console não poder usar teclado e mouse? Isso dá base e dá gás para a galera que fabrica e vende os acessórios Que vende os adaptadores de teclado e mouse Talvez isso num vídeo que eu fiz um tempo atrás não tenha ficado bem claro Mas enquanto a galera de forma legítima não pode usar teclado e mouse A galera dos adaptadores vai poder Então eu vi alguns jogadores de console comemorando Não vai ter teclado e mouse no Battlefield 2042 Quando na realidade não é bem assim A galera dos adaptadores vai continuar jogando A única diferença é que você que joga de forma legítima não E tudo isso eu estou dizendo para a gente chegar no ponto que é o X da questão aqui Battlefield 5 a gente teve um modo de Battle Royale que chamava Firestorm Na época que foi anunciado o Firestorm Eu fiz um vídeo e já dei o meu ponto de vista naquela época Bem antes do lançamento do Firestorm E eu deixei bem clara a minha opinião que é a seguinte Battlefield ele é um jogo que ele é feito para quem é fã do estilo do Battlefield Um jogador de Battlefield ele pode muito bem ser um jogador de Battle Royale Mas um jogador de Battle Royale não necessariamente ele vai gostar do Battlefield Então você pegar o Battlefield 5 e obrigar as pessoas a comprar o Battlefield 5 Para jogar o Firestorm É óbvio que qualquer pessoa com metade do cérebro perceberia que não ia dar certo Foi justamente o que aconteceu O Battlefield 5 Firestorm ele é um fracasso total No seu lançamento até tinha algumas pessoas jogando Mas com pouco tempo se passando já se percebeu que não tinham mais jogadores Porque absolutamente nenhum jogador de Battle Royale vai comprar o Battlefield 5 Só para jogar o Battle Royale do Battlefield 5 Então desde aquela época eu já bato na tecla que qualquer modo de jogo que seja feito pensando em outro público Esse modo de jogo necessariamente tem que ser de graça Não adianta você fazer um modo de jogo, por exemplo, de carrinho, de corrida e colocar dentro do Battlefield E esperar que a galera do Forza, do Gran Turismo, compre o Battlefield para jogar isso Não vai acontecer É claro que eu dei um exemplo aqui grotesco, mas é só para exemplificar o que eu estou querendo dizer Não adianta você fazer um modo de jogo que tenha um pouquinho da pegada de Tarkov Um pouquinho da pegada de Battle Royale Um pouquinho da pegada de vários outros jogos Adicionar no Battlefield achando que as pessoas que jogam esses outros jogos Vão comprar o Battlefield só para jogar esse modo de jogo Elas não vão E aí é justamente onde você poderia deixar uma porta aberta Num modo grátis para as pessoas jogarem Porque qualquer pessoa que vê o Battlefield, quando joga o Battlefield pela primeira vez Se impressiona como funciona o Battlefield Principalmente o Battlefield 2042 A quantidade de pessoas que eu vi aqui no YouTube mesmo Rodando de vídeos assim, de um vídeo para outro De outros criadores de conteúdo que não fazem conteúdo relacionado a Battlefield Mas sim de outros jogos É unânime Todo mundo fica impressionado da forma como o Battlefield funciona E da forma como o Battlefield te entrega essa guerra total Se você dá a possibilidade da galera conhecer isso sem ter que gastar um real Principalmente aqui no Brasil, onde tudo é caro Onde o jogo é 200, 300, 400, 500 reais Você automaticamente e organicamente Você faz com que novas pessoas comecem a chegar dentro da sua franquia E aí, onde você pode ganhar dinheiro? Você pode ganhar dinheiro nas microtransações com skin, por exemplo Você pode ganhar dinheiro vendendo outros itens cosméticos dentro do jogo Como os pendentes lá para pôr na arma Existem N maneiras de você ganhar dinheiro sem você precisar cobrar por esse modo de jogo Mas eu acho que simplesmente a ganância em querer ganhar até o fim no jogo Ela é maior do que a visão que eles têm de, de repente, aumentar a comunidade do próprio jogo E é aí aonde nós, que somos jogadores Alguns veteranos, outros não Acabam começando a ficar pistola com o que tem acontecido Então hoje a gente teve a revelação do Hazard Zone Que é um modo que parece ser bem divertido Com certeza vai ter os seus problemas Como eu já vi algumas pessoas falando Pô, o jogo é para 128 jogadores e vai ter 32 jogadores só dentro da partida Se são 32 jogadores na partida, são 8 squads de 4 O que para um mapa muito grande pode ser relativamente pouco Mas como a gente não sabe de fato como é o modo Não tem como a gente afirmar que é pouco ou que é muito Só na hora que a gente for jogar Mas, uma coisa é fato O Hazard Zone, ele não ser Free-to-Play Já o torna automaticamente um Firestorm 2.0 O Hazard Zone está para o Battlefield 2042 O que o Firestorm estava para o Battlefield 5 É um modo que se ele não se tornar Free-to-Play Daqui a um ano não vai ter absolutamente mais ninguém jogando E isso vocês podem pegar e anotar aí no vídeo Marca no calendário aí do seu celular Para você ver esse vídeo daqui a um ano E aí você volta aqui e diz para mim Se daqui a um ano vai ter alguém jogando Hazard Zone ou não Se ele não for Free-to-Play, está morto Já está flopado Se ele se tornar Free-to-Play Aí já viram outros 500 e vai ser uma excelente forma De convidar novos jogadores De convidar novas pessoas para vir conhecer o Battlefield Para fazer a comunidade Battlefield cada vez mais ir crescendo Então eu finalizo esse vídeo com o mesmo sentimento Que eu comecei o vídeo A cada um passo para frente que a DICE dá Ela dá 10 para trás Infelizmente falta visão Falta um comando ali dentro Faltam pessoas que entendam da franquia A impressão que eu tenho E isso eu já explanei várias vezes durante as minhas lives A impressão que eu tenho na minha opinião É que o Battlefield tem sido desenvolvido e comandado Por pessoas que não tem o mínimo conhecimento da franquia E o pior Que muitas vezes estão desenvolvendo o jogo Sem ter a mínima noção do que estão fazendo E isso durante o beta A gente teve várias demonstrações Que parecia que algumas coisas haviam sido programadas Algumas coisas haviam sido desenvolvidas Por pessoas que não tinham a mínima ideia do que estava fazendo E um pequeno exemplo disso que eu até lembrei na live É os jatos Quem desenvolveu os jatos do Battlefield 2042 É nítido Não tinha a mínima noção do que estava fazendo E isso tudo faz parecer com que as pessoas que hoje são responsáveis pelo Battlefield Não sabem ou talvez não gostam do Battlefield No mais, guys O Hazard Zone é um Firestorm 2.0 até o momento Se não ficar de graça E só é mais um modo que daqui a um ano ninguém vai lembrar Ninguém vai jogar E não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém Principalmente das pessoas que gostam muito de Battlefield É mais um recurso gasto É mais tempo gasto É mais dinheiro gasto Pela DICE Sem razão nenhuma Assim como foi no caso do Firestorm Fechou, guys? Essa é a minha visão relacionada ao Hazard Zone Se você concorda Ou se você não concorda Não tem problema Cada um tem a sua opinião E vocês estão livres para se degladear aí nos comentários Lembrando que está rolando o sorteio do Battlefield 2042 No primeiro link aí do comentário fixado E o segundo link do comentário fixado É o canal de Gameplays Corre lá e se inscreve E participa do sorteio, beleza? Para quem gosta de ver ao vivo junto comigo Olha na descrição desse vídeo Que tem as minhas lives também Você pode ir lá e se inscrever, beleza? Então é isso aí, guys Não esquece de deixar o like boladão Tamo junto Até a próxima Valeu E tchau E tchau E tchau É uma mocha! Oh! Digue! Nossa Senhora! Oh! 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 Boom! Tchau! Woo! Woo! Ah!